Fala, pessoal do Tudo da Bola, tudo bem? Então, semifinais definida para o Campeonato Carioca. Já sabemos que terá Fluminense e Volta Redonda, Vasco versus Flamengo. E o Botafogo, ô Botafogo, vai disputar a Taça Rio contra a Portuguesa. É, vai tentar diminuir o vexame. E o Botafogo tem a obrigação de vencer a Taça Rio para se classificar para a Copa do Brasil de 2024 e também diminuir o vexame, que já está grande no clube alvinegro. Mas vamos agora falar sobre as semifinais do Campeonato Carioca, começando por Fluminense e Volta Redonda. As duas equipes estão de destaque no ataque, principalmente. O Volta Redonda, que veio goleando até a nossa última partida contra o Boa Vista, tomou três gols, mas fez três gols. O principal destaque do Volta Redonda, sem dúvida, é o Lelê. Ele que vai, curiosamente, jogar no Fluminense após o Campeonato Carioca. Vai enfrentar o Fluminense agora, pode estar eliminando o futuro, a futura equipe que, após o Carioca, ele irá se encaminhar. Mas, apesar do Lelê, apesar de não ter só o Lelê na equipe do Volta Redonda, o Bruno Barra mesmo fez o gol ontem, está jogando muito bem. O meio-campo está muito bem treinado pela equipe do Volta Redonda, está muito bem treinado. E a defesa, até que ontem tomou muitos gols, não é de tomar tantos gols assim. Foi até estranho, mas a gente entende que o Boa Vista também, ele estava a matar ou morrer com o Rezende, então precisava arrancar pelo menos um empate para conseguir não cair para a Série B do Campeonato Carioca e conseguiu isso arrancando o empate nos minutos finais contra o Volta Redonda. O Fluminense, atual campeão do Carioca, vai disputar para tentar esse bicampeonato aí seguido, né? E não precisa nem falar que o destaque do Fluminense é o Germancano. Ele, a bola para de fazer gol em qualquer momento. Mas a equipe do Fluminense, do Fernando Diniz, desde o ano passado já vem jogando de uma forma bem tática, amassando as equipes que têm enfrentado, né? O Flamengo, principalmente, sendo, querendo ou não, um freguês, sofrendo muito quando pega a equipe do Diniz, e como foi na quarta-feira, não deu outra, o Fluminense acabou vencendo, vencendo até a Taça Guarabalha em cima do Flamengo, né? Então, eu acredito que o Fluminense seja o favorito, apesar de o Volta Redonda estar jogando muito bem e ter se classificado. Assim, até tranquilo, sofreu ali, poderia ter se eliminado, mas até achei uma classificação tranquila do Volta Redonda para essa semifinal, né? Vamos ver o que vai acontecer. O jogo será domingo, às seis da tarde, transmissão da Band, né? Então, veremos o que espera essa partida. O outro jogo da semifinal será Flamengo e Vasco, que acontecerá na segunda-feira, às nove e dez da noite, pela Band Sport. Não sei se a Band vai mostrar, mas pela Band Sport tem certeza que vai passar. E vai ser um jogo duro. É um jogo que eu não vou... Para mim, não tem favorito, porque o Vasco tem formação, tem jogado bem. O Capasso, né? Estreou contra o Bangu, mostrou-se um bom... Estreou como titular, né? Mas mostrou-se um bom zagueiro, mas não pegou uma equipe forte e vai enfrentar agora o Flamengo. Já o Flamengo, né? Ele está numa crise enorme, porque, querendo ou não, é o quarto título que tenta, é o quarto título seguido, perde, né? Perdeu o Mundial, perdeu a Supercopa, quase não, terceiro. Perdeu o Guanabara e agora, é... E perdeu a Recopa. Então, é o quarto seguido e vai adiantar o Campeonato Carioca, né? Vitor Pereira balança muito no cargo, então, não sei o que pode acontecer nessa semifinal, porque o Vasco está em ascensão e o Flamengo está nessa crise enorme, que perdem a cabeça do Vitor Pereira, mas o Flamengo tenta segurar o Vitor Pereira mais pela multa, né? O pessoal até diz que o Flamengo virou refém do Vitor Pereira, porque o BP, ele tem uma multa de 15 milhões de reais e não dá para o Flamengo, mesmo o Flamengo sendo rico, ficar arregando o dinheiro assim, né? Demitido Orival, trouxe ele, e vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo. É uma semifinal dura, né? Que, para mim, destaque no Vasco. Não vou para o Trafiliário Raul, mas vou para a equipe toda do Vasco, a equipe toda em ascensão do Vasco, se não tem um jogador ainda que apareceu sendo o pilar da equipe, né? Porque o Vasco tem um equilíbrio muito grande entre a experiência e a base, o Figueiredo vindo bem, o PEC vindo bem, o Alex Teixeira e o Nenê vindo bem. O Alex Teixeira me surpreendeu do que ele apresentou ano passado para esse ano, está muito melhor. Então, assim, o Vasco é a equipe inteira do Barbieri. O Barbieri está indo muito bem nesse começo de ano pelo Vasco. E o Flamengo, do Vídera Pereira, o destaque tem que ser o Gabigol, além de dentro de campo, ele está sendo o líder nato, ele dando apoio à equipe do VP, né? Mesmo o VP fazendo trocas absurdas, como eu fiz nesse último jogo, tirando o Gabigol, tirando o Arrascaeta. O Gabigol está dando apoio, está tentando motivar a equipe, mas não está dando resultado. Então, temos que ver ainda o que será do Flamengo em 2023 e o que será o Flamengo contra o Vasco na próxima segunda-feira, às nove da noite. E mudando totalmente de assunto, praticamente mudando de campeonato, vamos falar da vergonha que é o Botafogo no momento, né? O Botafogo está sendo a vergonha desse início do ano. Acho que junto com o Santos, em São Paulo, são as maiores vergonhas do Brasil até o momento, pelo menos na Série A, que o Botafogo vai pegar a Portuguesa, logo a Portuguesa, que o Botafogo já não vence a quatro jogos da Portuguesa, são quatro jogos, dois empates e duas derrotas. Então, já está uma freguesia aí grande, não vence a Portuguesa desde 2019. Uma equipe grande do Botafogo não pode ficar tanto tempo para vencer uma equipe pequena, com todo o respeito da Portuguesa, mas uma equipe sem divisão. Na quarta-feira, fez um jogo vexatório, que era só vencer para se classificar, e nem isso consegue, né? A equipe do Luiz Castro foi tão incompetente que não consegue se classificar para uma semifinal do Carioca, e agora tem a obrigação, porque não tem outra palavra, obrigação, de vencer a Taça Rio, porque além de jogar só com equipes menores, que não tem nem divisões, precisa vencer para se classificar para a Copa do Brasil de 2024. porque se essa equipe não consegue vencer, chegar numa semifinal do Carioca, não vai chegar, desculpe-se, desse jeito, não chega numa libertadores para se classificar para a Copa do Brasil. Então, o Botafogo não tem o que mais arriscar, já brincou o mundo com o seu torcedor, né? Agora é acertar, acertar, é acertar, ganhar os jogos não importa como, principalmente, né? Outro também que balança do Carioca é o Luiz Castro, não sabe de nada se vai ficar, se não vai ficar, está muito conturbado totalmente a equipe do Botafogo, mas tem que jogar isso tudo para fora, deixar tudo isso fora, e ganhar os jogos contra o Portuguesa e depois contra o Nova Iguaçu ou o Dax e farão outra semifinal do Prêmio de Consolação que é a Taça Reis. Então, essas são as semifinais definidas e essa é a crise do Flamengo e do Botafogo no momento, né? Os dois equipes pedem para os seus respectivos treinadores saírem da equipe e a diretoria ainda segura. vamos ver agora as próximas semanas do que vai acontecer e vai rolar desse final, né, de Campeonato Carioca chegando ao fim, porque já no dia 4 de abril já começa o Campeonato Brasileiro. eu vou pedir para vocês deixar o like compartilharem esse vídeo para todo mundo, critiquem o que tiver que criticar o Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, comenta aí, falar bem, mostrar quem vocês acham que vão chegar afinal, se vai vai ser Flamengo, Fluminense, Fluminense, e Vasco, ou o Volta Redondo vai te surpreender, né? Então, deixa aí. E se vocês acreditam também que o Botafogo vai passar mais uma vergonha ou conseguirá ser campeão da Tata Rio e se classificar para a Copa do Brasil. Então, compartilha, deixa o like, até a próxima.